Olha, pessoal, onde eu estou aqui. Agora, gente, eu vou fazer baliza. Garagem. Garagem? É, garagem e estacionamento. Ah, garagem e estacionamento, gente, que eu vou fazer agora. É isso? É. E é isso, gente. Estacionar o carro na garagem. Será que a Lucinha vai conseguir estacionar? Vai, com certeza. De uma coisa, eu tenho certeza, pessoal. Já perdi o medo, viu? O medo não faz mais parte da Lucinha. Vamos montar aqui a nossa garagem, né? Ele vai montar a garagem, gente. Ela vai entrar de ré e entrar de frente, né? Sim. E vai também fazer um espaço para fazer um estacionamento. Um estacionamento, é. Um estacionamento, entendeu? Sim. E é isso, gente. Vamos lá, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Já deu certo, né? Eita, não. Já não se... Foi o medo que você já não está mais com medo do volante, do carro, né? Isso. Entendeu? O problema era dentro do carro, né? É o medo. Quando você pegou no volante, você começou a tremer, aquele medo. Não vou conseguir, não vou conseguir. Você vai conseguir, sim. Dá o que aí? Cinco metros? Não. Garagem a cinco metros. Você tem que abrir cinco metros para mim, ó. Mas cinco metros é muito. Ah, se muito é? Toda casa é cinco metros. Por que eu vou entrar com menos? Se é cinco metros de garagem? A minha casa é lá? Na tua casa, né? É cinco metros. Vamos botar um... Cinco metros de garagem? Dois, três, quatro. Quatro metros. Quatro metros? É. Se eu bater nesses blocos, meu filho, vai fazer um... Um estrago bom no teu carro, viu? Isso aí é duro. Ah. Olha só, gente. O que ele está fazendo aí, ó. Fala assim, a rocha. O instrutor dela é inteligente, pessoal. Pensa em tudo. Segundo dia de aula. Vai ser um grande sucesso hoje minha aula, viu? Vai ser sucesso minha aula hoje, no segundo dia. Porque... Eu vou fazer... Garagem, gente. E com certeza eu vou me sair bem, viu? Se Deus quiser. Né, Carlos? Vou ser inteligente. Gente, eu quero agradecer demais os comentários, né? Teve muito comentário. O pessoal falando que eu não desisti. Eu continuar, que eu estou indo bem. Primeiro dia de aula eu fui muito bem, né? Gente, eu agradeço demais, viu? A cada um de vocês. Muito obrigada. Eu prometo para vocês aí que eu não vou... É... Decepcionar. Que eu não vou desistir. É. E nem decepcionar, né? É. Não vou desistir, viu, gente? Desistir, Lucinha. É para os fracos. E você não, mulher fraca. Você é uma mulher forte. Obrigada. Além de forte, é inteligente. Pronto. O carro está nas suas mãos. Eu não vou nem entrar. Eu vou ficar aqui do lado de fora. É com você. O carro está aí, ó. Ai, meu Deus. Você escutou, gente? Lá vai eu. Olha, o que é que ela vai fazer, pessoal? Ela vai entrar de frente. Ela vai entrar de frente. E eu vou... Ela vai fazer isso aqui duas vezes. Eu vou... O que é que vai acontecer? Eu vou botar a garagem mais estreita. Eu vou botar aí com três metros. Três metros e meio. Hum. Então, você vai entrar. Você vai entrar e sair. Entrar e sair. Voltar. Você vai entrar de frente. Sim. Né? Vai entrar de frente e vai voltar de ré. Entra aqui de frente e volta de ré. Pronto. Ah, o carro está... O carro está aí. Eu não vendo... Você... Arruma o banco aí para mim. Não é possível que você esqueça as aulas de ontem. Não, eu esqueci não. A saída do carro, né? Vai lá. O banco, você tem que arrumar o banco para mim. Hum. Arrumar o banco para ela aqui. Gente, será que eu esqueci? Será? Desliga ele. Ó pessoal, vou entregar a chave na mão dela. Olha aqui, ó. Eita, que responsa, viu? A chave na mão dela. Gente, e aí? Será que a Alucinha vai? Vamos lá. Será que eu vou conseguir? Com certeza. Eu não vou dar nenhuma dica, né? Também se quiser arrer esse vídeo aí. Lucinico, o carro arrer esse vídeo vai ficar mais fácil. Que vidro? Esse vídeo aqui, ó. Liga o carro. A primeira coisa... Não vou dar dica, não. Olha lá pessoal, ela vai sair com o carro agora. Pode ligar o carro, ó. Agora o que você vai fazer? Fechar a porta. Colocar o cinto de segurança. Arrer esse vídeo aqui. Arrer esse vídeo aqui. Não, eu prefiro assim. Não, eu estou para eu ver você. Ah, tá. Para o pessoal lhe ver também, através de... Gente, eu já ia esquecendo dos cintos. Mas hoje eu não esqueci não, né? Não posso. Hoje a aula está correta, né? Tá, agora vamos lá. O que você vai fazer? Para o carro sair? A marcha vai para onde? Agora eu vou para o D, né? Para o D, exatamente. Certo? Espera aí. Calma, calma. Aperta o freio aí. Você esqueceu de um detalhe. Tira o carro de freio de mão. Ah, é? Pode apertar lá. Aperta e solta. Aperta e solta. Pronto. Liberou o carro. Vamos embora. Olha aí, pessoal. Ela é inteligente, né? Estou confiante. Estou confiante nela, né? Tem que confiar, pessoal. Porque o aluno, ele fica um pouco... Ele fica um pouco, né? Ele não fica relaxado quando o instrutor está perto, né? Eu prefiro assim, ó. Uma primeira, segunda aula, ela vai andar só. Como é que ela está fazendo? Você vai entrar na garagem, vai entrar na garagem e parar o carro. Vai entrar na garagem e parar o carro, vai. Estou com medo de bater no seu bater. Não, não vai bater. O volante, você vai guiar o carro. Pode... Veja a direção que está ali, ó. Está vendo a direção que está ali? A garagem. Você não vai bater. Vai devagar. Eu vou bater. Não vai bater. Vai devagar. Vai devagar. Ense da garagem. Se bater, a gente levanta. Não tem problema se arranhar o carro. Não tem problema se arranhar o carro, não. Não tem problema. Vai devagar. E aí? Está indo bem. Precisa você guiar. Vai guiando em frente. Vai, pode ir. Você que está vendo aí, ó. Pronto, pare o carro aí. Pronto, você já botou o carro na garagem. Sério? Sério. Mentira. Sério, agora só que... Mas eu coloquei certinho, não? Colocou certinho. O carro está na sua garagem. É mesmo? É, o carro está na sua garagem. Você sai agora. Sai, né, Landa? Saia. Agora eu vou para lá. É, ou para lá ou para cá. Saia para lá que está mais fácil. Vai entrar novamente. Vou entrar novamente. É, vá. É, pessoal. O aluno, ele fica com um pouquinho de receio, com medo. Mas isso é com três, quatro aulas, ela vai ficar prática já, que ela é muito inteligente. Veja aí. Veja aí. Pare. Vá. Veja a direção. Veja aí. Você que está com o volo, vá guiando na direção certa. Vai. Bota o carro mais para a sua esquerda. Para cá, né? Sim, um pouquinho só. Pronto. Agora para o homem. Pode parar aí. Pronto. Olha aí, pessoal. A segunda vez. Ela já foi melhor. Vá de novo. Agora que eu vou estar com quatro metros, pessoal, eu vou estar mais estreito, né? Uma quarta volta que ela der aí, a gente vai... Está com quatro metros de largura aqui, a gente vai botar para três metros e meio, né? Esse aqui não está na direção... Está mais para cá. Não está na direção... Pronto. Está na mesma direção. Na primeira aula, ela já saiu só com o carro. Parou aí, vamos ver. Não, eu não vou falar nada. Aí, acubá, não vou falar nada não. Vai embora. Vou ficar calado. Se eu ralar esse teu carro... Se ralar, não tem problema. Ele já está pago. Se preocupa com isso, não. Não, não é tijolo. Não se preocupe, não. O tijolo não vai arranhar, não. Vai. Tijolo, não. Se o tijolo bater... Não, o carro é alto. Não tem problema, não. Não se preocupe com isso, não. De arranhar carro, não. Não, não. Eu quero que você aprenda. Então, vamos lá. Uhul! Vai embora. Onde, pessoal, ela estava com medo dessas barreiras, né? Já está andando na tranquilidade, ó. Pode acelerar. Acelera! Porque o espaço aqui é longo, pessoal. É um local muito, assim... É bacana para você aprender a dirigir, né? Porque a área aqui é grande. Nesse campo de futebol. Poder ficar calado. Deixa ela entrar e sair. Quando chegar dentro da garagem, você para. Para lá dentro? É, pare. Bote ele lá em... Ah, não está dentro da garagem ainda, não. Está não? Não. Pronto, aí. Uhul! Pare. Agora bote o câmbio lá para o pé. Coupé? Coupé. Sim. Digamos que você chegou em casa. Agora eu quero sair. Você chegou em casa. O que é que você vai fazer? Aperta o freio de mão. Aperta o freio de mão, aí. Desliga o carro. Estou dentro de casa. Está dentro de casa. Agora tem que sair do carro, né? Tem que sair do carro. É, tem que sair do carro. Mas eu não quero sair. Ela não quer sair, pessoal. Então liga o carro novamente. O meu processo inicial, né? Liga o carro. Primeiro liga o carro. E agora? Para você sair com o carro. Solta o freio. Está passeio de mão. Mais umas duas voltas de lei, pessoal. Ela vai entrar de ré aqui. E aí? Você botar, olha. Bota o carro mais para a esquerda. Mais para cá. Para a esquerda. Sua esquerda. E agora ela passou triscando. Ela ainda não está bem. Deixa ela ficar bem prática mesmo, né? Na entrada da garagem. Fica calada agora. É. Depois que eu chegar na minha garagem, eu vou ter que parar um monte de dinheiro. Não. É, Lucinha. Você está com o carro nas suas mãos. Você que vai dominar a máquina. Você está dominando a máquina. É só você prestar atenção na direção. Porque eu vou diminuir mais um espaço aí. E vou ter que vir para cá. Está vendo aí? Mais um pouco para cá. Para a esquerda. É. Mais um pouco. Está vendo aí? É. Então pronto. Você que está com a máquina na mão. Você que está dominando ela. Ela não vai dominar você, não. Você que vai dominar ela. Então, vai, bota mais um pouquinho para a esquerda. Olha aí. Passou de boa. Está vendo, pessoal? Ela percebeu, notou que não estava na direção certa. Agora eu vou ficar calado. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Agora você vai dar mais umas três voltas. Parar na garagem. Você tem que parar. Pare. Não é? Tá. Agora eu vou fazer sozinha sem você. É. Sem não dar nenhuma dica. Depois a gente vai. Está com quatro metros. Vamos deixar ali com três metros e meio. Tá. Entendeu? Vá, se mora. Vamos lá. Vá, se mora. Estaciona o carro aí na garagem. Pare. Desligue. 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 Aquele mesmo processo. Parou. Chegou em casa. Desliga o carro. Freio de mão. Vai sair. Mesmo esquema. Pode sair. Pode sair? Saia. E agora vai... Ah não. Sai de novo, né? É. A linha não está boa, não. Não está boa, não. Não. Tem que melhorar mais uns 20% ainda. Vamos lá. Qual é a dúvida? A dúvida de novo aqui. Ela tem que entrar aqui na minha mente. Eu vou ligar o carro. Antes de eu ligar aqui, eu tenho que pôr freio aqui, né? Não. Não, você liga o carro, depois tira ele de freio de mão para poder sair. Não, ele está sem. Pronto. Você não... Bota o freio de mão. Pode botar o freio de mão. Eu só posso tirar ele depois que eu ligar, é isso? É. Vá. Ah, tá. Você liga. Liga o carro. Tá. Quando eu desligar ele, eu não mexo no freio de mão. Não, você bota no freio de mão. Quando você desligar. Você não chegou em casa? Você chegou em casa, desligou o carro e bota ele no freio de mão. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Porque o freio de mão é segurança. Ah, sabe por que ele não ligou? Sim. Você esqueceu dos detalhes. Qual foi? O câmbio. Bota ele lá no pé. Ah, aqui. Aí, você precisa ligar ele, você tem que botar o pé no freio. No freio. Até o topo? Bota ele lá no pé. Não ligue. Ah, é. Pronto. Agora pode sair. Vai sair o quê? Vai tirar o freio de mão. Vai tirar o freio de mão. Você vai sair com o carro, né? Não posso esquecer do freio de mão, né? É. Quando eu chegar em casa, eu ponho ele. Desliga o carro e bota no freio de mão. Que é uma segurança. Tá. Desliga e ponho. É. Quando eu for sair, eu solto ele e ligo. Não é isso? É. Correta? Ou pode ligar e depois soltar o freio de mão. Ah, não. Eu também posso ligar e depois solto. É. Solta o freio de mão. Pronto. Não. Aí. Leve ele lá para o depo. Para ele sair. Pronto. Bora. Vou ensinar esse detalhe de câmbio para ela. Vou ensinar esse detalhe de câmbio para ela. Já melhorou, tá vendo aí, pessoal? Agora, a próxima vez que ela vir, ela vai voltar de ré. Quando estiver estacionando, né? Para aí, estaciona e faz aquele mesmo processo. Chegou em casa, desliga o carro, bota o freio de mão. Bota, liga ele de novo aí. Esqueci os detalhes. Você tem que levar a marcha lá para o pé. É. Liga ele. Para ele colher aqui. Borra o pé no freio. Já fiz. Ligue. Olha aí, pessoal. Ela agora vai fazer o processo de estacionar, né? Ela vai estacionar. Ah, não vai entrar dentro da garagem? Vai entrar dentro da garagem. De ré? De ré. Eu prefiro de frente. Não, você tem que andar de ré também, né? É, agora você vai de ré. Vamos lá. Bota, liga ele antes que você vê. Você está estacionando um carro, né? Entrou de frente para sair de ré. Estacionar ele de ré. Então, vá, vou ligar você. Devagar. Vai olhando para os dois retrovisores. Porque está muito sujo o pessoal ouvido aqui. Não dá para ver pelo retrovisor central, né? Vá. Venha. Olha ali pelo retrovisor. Vem. Ô, para aí. Vai para frente. Aí, sem ver, você não vai conseguir. Bota ali para frente. Olha como o carro não está aprumado. Olha como ele não está aprumado. Olha, aí ele vai ter que entrar para cá. É, vá, bota ele para frente. Vá, bota ele para frente. Então, aí para mim, quando a frente, eu tenho que sair da ré, né? Saí da ré, botei lá no D. Mais, 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 mais para frente. Esse negócio de ré não é comigo, não. Não, você tem que aprender. Você vai andar só de frente, é? Agora lascou. Vai andar com o carro só de frente, né? Eu vou andar só de frente. Aí, lascou, complicou. Aí, você que vai fazer? Você vai, ô, ô, ô. A de ré não é comigo, não. Não, enrole o volante aqui para a sua esquerda. Para cá? É, vá, vá. Eu tenho que tirar. Não, vai enrole ele aí. Eu tenho que tirar o pé do freio e dar uma rolada para lá. É, vá. Pronto, agora está bom. Para aí, agora eu dei para lá. Enrola o volante para lá. Agora, vá para ele aprumar aqui. Vá, vá. Volte bem para lá. Pronto, para aí. Agora pode vir. Bote o ré e você vai aprumar ele aí, ó. Apruma o volante aí. Quando for sair, apruma o volante. Aí você vai puxar ele para lá. Olha, ao contrário. Para ele cair para lá, ó. Mas ele já está na direção aí, vá. Tira o pé do freio, bote ré e apruma o volante. Vai apruma o volante. Vai apruma o volante, bote ele para lá sim. Para lá não, ao contrário. Sim. Vá, mais. Mais. Olha para o ré. Mais, vá. Bote ele para cá. Sim, vá mais. Ele está vendo em direção lá, está vendo. Agora apruma o carro. Pare, 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 pare. Não, não está certo não. Vá mais para frente. Você vai entrar. você não vai só entrar de frente vai andar com o carro de frente não, você vai andar com o carro só de frente agora eu vou pra cá ou pra lá? vai em frente não, pode ir reto tá bom aí agora você vai trazer ele pra cá enrola a direção pra cá já de ré? é vou girar pra cá de ré é não, você vai girar pra lá, ó pode enrolar o direção pra lá por você enrolando pra lá o que vai acontecer? pra lá ele vai aprumar vai, é, vai agora apruma o volante apruma o volante volta pra cá, pra lá, pra lá agora, pra lá pra lá é ao contrário, ao contrário é o contrário, assim não, ao contrário vá sim, pra cá vá só tem um pouco de visão nenhuma para, para aí não deu certo não vai pra frente você vai entrar, você vai conseguir o negócio é muito ruim gente, esse negócio de ré não é comigo não mas ela só quer andar com o carro de frente, pessoal tem que aprender, tem que olha, vai cair, cai tá no trânsito, vai estacionar tem que entrar de ré, e aí? eu só entro de frente não dá vai, bota ele pra frente olha vamos ver agora traga o volante pra cá, assim pra, ó tem o contrário pro seu lado de cá é, vá sim, vá, vá pode enrolar mesmo pode enrolar pode enrolar vá, venha, venha venha, venha venha, venha agora aprome o carro para aí aprome o volante agora aprome vai dar certo agora, né? vai venha pra cá agora ao contrário agora pra lá é, vá pode enrolar aí, vá agora aprome o carro vá, vá entrou? tá entrando tá conseguindo, vá agora só pro mar só pro mar aí você bota ele pra lá pro contrário, mãe pra onde? pra onde? pare passou? passou ela passou, pessoal eu perguntei já passou? passou que barato que barato gente bora tentar de novo já passou não, você espera com você ó esse negócio de ré não é calucinha não agora de frente ela vai embora mas de ré então vá de ré vá andando de ré até lá vai de ré com ele apromado vai andando de ré vai até lá na frente vem de frente vai com ele de ré até lá embaixo vá pode ir de ré vai lá para o retrovisor aprome o carro aprome ele sim vai embora de ré é um motorista que só quer andar de frente o sol está de rachar, pessoal estou aqui olha aí pronto, venha de frente é tranquila demais mas ela vai aprender de ré vai entrar na minha garagem ó vai entrar na minha garagem de boa agora para entrar de ré não dá mas eu tenho que treinar, né? tem que treinar entendeu? verdade tem que treinar, velho do jeito que você vai de frente aqui, Lucinha você vem com ele é de ré no mesmo olha, sai daí, ó vai sair ah, tá vamos lá pronto, para e agora venha de ré na mesma direção, né? não vai mexer no volante o volante não mexe não não tá indo bem? tá indo bem pode andar de ré vá embora derrubou um cone, pessoal vai ela fica rindo já foi reprovada vem vem olha aí pelo retrovisor pronto, vem devagar olha aí tá rindo aí? de boa vai embora vai embora ... ... ... ... ... ... ... Olha e vem Aqui você vê Não sei se você vê no retrovisor Aqui 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 dá melhor pra você ver Abaixa aqui Aí você vê melhor Você vê melhor aqui Você vai se ligar aqui É isso aqui Você vê a direção Você vem seguindo a direção aqui Vou pegar e botar ali Olha pessoal Deparei a minha aula aqui hoje Porque começou a chover Chovendo e o pessoal começou a vir pro jogo Vou jogar bola Aí por conta disso a gente tá parando né Mas hoje a gente ficou bastante tempo né São quatro e onze Aí a gente deu uma parada né Carlos Seja sincero comigo que nota Não hoje Hoje não foi muito bom Vou lhe dar dez Vou lhe dar oito Nossa Uma nota boa oito hein É foi bem Não seja sincero Estou sendo sincero Oito é muita coisa Mas foi bem Sério A questão da Lucinha Hoje pessoal É só a questão da ré Da ré Né Que ela não tava usando aqui Esse retrovisor central Amanhã Você usando esse retrovisor central aqui Você faz tudo de boa Né Porque ela fica pequena num banco Mas a gente vai trazer uma almofada Pra ela subir mais aqui ó Pra ela subir mais E ver Olhar pro seu retrovisor central Então pessoal Eu gostei Viu da aula de hoje Mas Olha Meu negócio é andar de frente Andar de ré É complicado Não Mas tem quem aprender Mas ele falou que eu ainda mandei Uma nota oito Uma nota oito né Eu não daria oito pra mim não Mas ele tá me dando né gente Então quer dizer que Mas eu me esforcei o máximo que eu pude viu É pessoal Eu dou oito por quê Ela foi só É eu fiz sovinha Sozinha Não estava dentro do carro É verdade Eu tava sozinha no carro viu gente E ele aqui fora gravando Não é isso? É por isso que eu dou oito pra ela Tá vendo gente? É eu dou oito E amanhã pode ter certeza Que ele vai dar dez Amanhã é dez Vai subir pra dez Tem que ser Tem que ser Amanhã é dez viu gente É vamos tirar aquele uso Então pessoal Tá chovendo aqui ó Vou finalizar com vocês esse vídeo Certo? Segundo dia de aula Então pessoal Segundo dia de aula Né Segundo dia de aula de volante Foi hoje Né Vocês viram aí que o Carlos me deu nota oito Ele falou que eu fiz bem Mais ou menos Né gente? Porque eu vou ser sincera com vocês Andar de ré Andar de ré Com a Lucinha não dá Negócio da Lucinha Andar de frente Ele tá zoando de mim aí O Carlos tá rindo de mim Então é isso pessoal Esse é mais um vídeo pro canal Espero que vocês tenham gostado Aí gostou Deixa um like Compartilha Se inscreva no canal Quem não é inscrito Que eu A Lucinha Rocha Agradeço demais A cada um de vocês Certo? E é isso daí Então fique todos Com o papai do céu Desculpa aí gente O palavrão E é isso daí gente Então ó Desejo pra vocês Uma noite de muita luz Muita bênção divina de Deus Na vida de cada um de vocês Fiquem todos Com o papai do céu E até o próximo vídeo E assim Deus nos permitiu